Bom dia, sou o Vitor Rádio Cidade. Semana super agitada na política e nós começamos pela França. Se no primeiro turno das eleições legislativas, o reagrupamento nacional, partido da Marine Le Pen, considerado extrema-direita, venceu as eleições, no segundo turno houve reviravolta. E olha, o partido que ficou em primeiro acabou em terceiro. Quem venceu as eleições, ou seja, ficou em primeiro, foi a nova Frente Popular, que é um agrupamento de partido de centro-esquerda com extrema-esquerda. Também, o segundo lugar, foi o Assemble, ou seja, o Juntos, a coligação que apoia Macron. Bem, conseguiram fazer o que eles chamaram de cordão sanitário para impedir que o partido da Le Pen chegasse ao poder. Conseguiram, como eu disse, mas não fizeram maioria na casa, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados. O problema agora é o seguinte, a situação é que, para governar, eles vão ter que chegar a um acordo partidário, e o programa partidário desse todo mundo aí é bem diverso. Só para dar um exemplo, o Macron fez uma reforma da Previdência na França que a esquerda quer abolir. E aí, como é que vão governar? Um detalhe, Macron só pode convocar novas eleições em 2027, segundo a Constituição Francesa. Até lá, vai ter que dar um jeito de governar com minoria. Bem, a conferir. Passando para os Estados Unidos, a situação do presidente Biden não está nada boa. Vejam só, ele fez a convocação de uma entrevista coletiva, o que não é muito comum, lá nos Estados Unidos, para justamente mostrar que estava bem, que tem aptidão mental, que está preparado para se candidatar e chegar novamente à presidência. O problema é que, no meio da entrevista, ele cometeu uma gafe séria. Ele acabou esquecendo o nome da vice-presidente dele, a Kamala Harris, e trocou o nome dela pelo nome do Donald Trump, que é o maior adversário dele. E essa não é a primeira gafe. No mesmo dia, em outra entrevista, o presidente americano chamou o Zelensky, que é o presidente ucraniano, de Putin, que é o presidente russo. A situação ainda vem de outros momentos, que o Biden troca nomes, esquece, gagueja, e é por isso que muita gente está querendo que ele troque de candidatura. Ou seja, ele não. O Partido Democrata troque de candidatura. O problema é que ele domina os votos do partido. Então, ele dificilmente sair. E ele já disse à imprensa, troquem de assunto, porque de candidato não vão trocar. Mas a situação é que Trump é bem favorito, pelo menos até aqui. Olha, vindo aqui para o Brasil, tivemos, no meio da semana, a aprovação da reforma tributária no Congresso. E foi importante, porque houve muitos destaques. A aprovação acabou se dando na madrugada, mas, em um modo geral, ela foi aprovada e vai para o Senado. Entre os destaques que a gente pode trazer, tem o detalhe da carne. A carne foi considerada isenta, porque ela entrou para a cesta básica. Em compensação, o que o governo diz é que vai ter que aumentar outros produtos para compensar a entrada da carne. De um modo geral, aprovou lá, mas ainda vai para o Senado, como eu disse, e no Senado ainda pode ter novas alterações e voltar para a Câmara. Mais aí, a conferir. E olha, vindo aqui para a província, aqui em Pernambuco, Raquel Lira está fazendo uma convocação, né? Ela precisa convocar os deputados para aprovarem alguns projetos. Tem cinco projetos na Alep esperando, né? Agora, em julho, essa convocação. E ela acabou enviando mais dois. Os dois projetos tratam justamente de um orçamento suplementar, ou seja, mais dinheiro para o Tribunal de Justiça, na ordem de R$ 14.900.000,00 e mais R$ 14.900.000,00 para o Ministério Público. O que Álvaro Porto disse é que não haveria autoconvocação dos deputados, mas agora eles vão votar essa convocação extraordinária. Isso tudo é segunda-feira. E para isso, para que eles possam voltar para a Alep, precisam ter a aprovação de 25 dos 49 deputados. Pois bem, uma vez aprovada, eles vão poder discutir agora, no recesso deles, esses projetos. E sobre Caruaru, tivemos uma semana intensa aqui, no momento da entrevista da Rádio Cidade, onde tivemos a presença de vários pré-candidatos a prefeito de Caruaru. Eu destaco aqui a entrevista de Lessa, que teve um aspecto interessante. Ele acabou não descartando. Ele disse que é um soldado do partido e que não descarta nem ir para a vice de Queiroz, nem muito menos que andasse até a variador. Ou seja, ele faz a primeira convenção, lá no dia 20, logo no primeiro dia, mas a gente ainda não tem certeza qual o papel dele nessa eleição. E Fernando Rodolfo também deixou claro que Bolsonaro deve vir para a campanha e que aposta as fichas notadamente na estratégia da nacionalização do debate, trazendo a ideia do conservadorismo para a eleição de Caruaru. Pois é, o jogo está começando a ser jogado e a gente ainda vai acompanhar muita coisa nesse mês de julho, que é quando começam as convenções. Até lá, a gente volta por aqui e vejo vocês segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.